Sapo Cururu Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha Para o casamento Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha Para o casamento Sapo Cururu Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha Para o casamento Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha Para o casamento Fazendo rendinho maninha Para o casamento A mulher do sapo Desde rendinho maninha Para o casamento Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha